E foi nessa noite que você escreveu o Levanta e Anda? Foi, mano. Esse bagulho de acreditar, mano. Porque o quão importante você acreditar, é a primeira coisa que você precisa fazer, mano. E só pôs o Rael porque nem entrou. Caralho, foi o Rael que fez a... Eu mandei pro Rael depois de um tempo ela, tá ligado? Porque eu mandei pro Rael, ele escreveu o refrão, mano. Entrou. Aí ele chegou, tipo, chegou chegante. O Rael foi foda, mano. Nessa viagem o Rael foi foda. Ele tretou com o... Com o Niak também. Niak, pô, mandar um beijo. O Niak tá nos Estados Unidos agora. Salve, Niak. Mano. Salve, Niak. Mas tomar no coitinho, tem muita vacina, viado. É. Tomar que ele tome lá. Tá ligado? Tomando. Ele teve uma treta dos caras porque eu... Na época nós tava tudo de Nextel. Ah, pra forgar, né? Forgando. Mano, tudo nós é... Mano. Aí o Rael teve uma ideia de fazer uma brincadeira muito engraçada, mas de péssimo gosto. Que eu adoraria. Sim, eu adorei, mano. Chorei de rir, mas achei... Se fosse comigo ia ficar puto. O que que ele fez? Quer ver isso? Tudo é engraçado até acontecer com você, mano. É verdade. Tá ligado? Ele pegou o Nextel, o Niak e o Rasta ficaram no carro enquanto a gente foi filmar um clipe no metrô. Aí nós pegamos o metrô, seguiu e pá. A nossa amiga Ganja Monteiro tava filmando. Quando a gente voltou, mano, o Niak, o Rael catou o rádio e fez... Neguinho, os caras catou a nós, mano. Os caras catou a nós e desligou. Nossa, mano. Imagina você tá num outro país, mano, um camarada seu, ele fala... Mano, os caras catou a nós e desliga. Desespero. Meu, mano. Aí ele catou o telefone e fez assim, ó... Oh, ei, oh, 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 oh. E desligou de novo. Mano. Tipo apanhando. E o Niak chamando, mano, fala comigo, caralho. Eu te juro. E tipo assim, ninguém de nós conhecia Nova York. Não, eu preciso levantar pra fazer o bagulho. O Niak tava assim, ó, segurando o... Ele tava segurando o Nextel assim, ó. Em loop, preso na rua, assim. Desesperado. Mano, ele não sabia pra onde ele correr pra salvar nós. Coitado, mano. Mano, ele ficou brabo, mano. E o Rasta tava meio dormindo, o Rasta assim, ó. Meio tchum. Meu, mano. Nossa, o Niak ficou uns quatro dias sem falar com nós, mano. Porque eu não aguentei, eu ri demais, filho. Mas você tava de acordo com a brincadeira? Lógico que eu tava. Só que quando eu cheguei, quando eu vi o Niak, eu vi o quão sério tava o bagulho, eu falei, caralho, isso não se faz, mano. Vacilou, hein. Amelou. Caralho, não precisava de tudo isso. Mas antes de você chegar, ele falou que você tinha... Eu falei, mano, o que a gente vai falar com o MC? O MC não vai falar de polêmio, não vai falar de nada. A gente quer saber das histórias dele e trocar ideia. Aí eles já falaram. O que é história? O MC sabe muita história. Você sabe contar história, hein, mano? Aí sabe contar história. Mano, eu vi um corte no TikTok, muito bom, que você chega falando assim. Chorão, te trombou, te ergueu. Ô, mano, da hora. Fecharam com o Rick. Aí o MC falou assim. Não, velho. Mas é independente. Aí ele falou, não, então agora eu tô feliz de verdade. Quase quebrou minha coluna, mano. Primeira vez, não entendi nada. Porque, tipo assim, você conhece o cara de ver ele na televisão, né, mano? Pô, o chorão caiu, o trombeu, o chorão fiquei feliz. Pá, o chorão gravou com a Negra ali, pai, pum, mano. Santos. Tio, Santista. Irmão, quando eu cheguei no bagulho, ele catou eu, me abraçou, me jogou pra cima, mano. Eu era muito magro. Tá ligado? A ponta do mano me jogar pra cima sem esforço nenhum, tá ligado? Flá. Aí me abraçou, assim, me deu um apertão, mano. Deu, satisfação, caralho. Sabe? E ele falou esse bagulho. Eu falo, mano, parabéns, mano. Vocês estão lá com o Rick? Porque todo mundo naquela época achou que nós tínhamos assinado com o Rick Bonadio. Eu falei, não, não assinamos não. Ele falou, pô, agora eu tô feliz de verdade, então. Não, tem um parceiro nosso, que até hoje ele acredita que nós assinou com o Rick. E eu já falei mil vezes pra ele. E ele não acredita? Não, ele fala assim, ó. Ô, mano, eu curtia pra caralho o bagulho na época que vocês não tinham assinado com essas majors, tá ligado, mano? E eu falo, mano, a gente não assinou. E ele continua a ideia. Ele fala, eu tô ligado como é difícil, tá ligado, mano? Resistir. Aí eu falo, irmão, a gente continua independente, tá ligado? Aí ele fala, dava sacada influência no começo, né, mano? De quanto se tem mais liberdade artística, tá ligado? Mano, eu falo, irmão, a gente continua com essa liberdade. Ele assim, mano, não se renda esse discurso. Você mais que isso, cara.